20 famílias de Campainha no Planalto Leste de Santo Antão passam a contar a partir de agora com luz elétrica em casa. Um projeto do Governo, Câmara Municipal de Porto Novo e Eletra, que pretende beneficiar 60 famílias do Planalto Leste. O projeto insere-se nas medidas tomadas para mitigar os efeitos da Covid-19 nas comunidades. O Planalto Leste é a primeira comunidade a nível nacional a receber o projeto de instalação e ligação elétrica sem custo para os beneficiários inserido dentro de algumas medidas do Governo de Cabo Verde, no sentido de ajudar as famílias carenciadas inscritas no Cadastro Social Único. Esse projeto foi Câmara Municipal, Governo e Eletra em parceria, não fazer instalação de energia na casa, das famílias que não tinham energia na casa e outros não fazer ligação também. Portanto, no fundo, ele tem dois vertentes, alguns que tinham já instalação em casa, não te ligaste a rede elétrica, outros que nem sequer que tinham instalação, não faziam instalação na casa e não te ligaste também a energia a casa. Portanto, é um conjunto de medidas de grande impacto social nesse quadro festivo, mas também enquadrado nas medidas que é para mitigação de efeitos de Covid-19, que a energia em casa é muito melhor, muito mais prática para as famílias, mas também uma forma de empoderar famílias. Para estas famílias trata-se de um presente especial que chegou em boa hora. Eu me senti feliz que me andava por depol, nem mim, nem meu marido, e estou contente, muito contente que me andava por depol. Uma prenda de Natal, não é? Sim, senhora, uma boa prenda. O que eu estou me fazendo, mas me andava por depol, porque a força não dá. Uma grande prenda de Natal. Oh, muito gostar. Por acaso, eu vou ficar contente, muito agradecer. Ele foi um prenda de Natal e um prenda de aniversário ontem, que eu montei para fazer 53 anos. Eu vou ficar muito agradecido sobre os casos de expor. Eu vou ficar bastante contente e há bastante tempo que me está a esperar, porque eu estou no Itália, mas eu vou ficar muito obrigado sobre esse trabalho que a gente está a fazer. Osvaldino Silva, da Eletra, destaca os pontos importantes do projeto. Isso é um programa de resolução do Governo de Cabo Verde, uma resolução do Conselho de Ministros, onde é que foi criado todas as condições e mecanismos para ter esse tipo de cliente. Nesse vertente, sim, também, as pessoas também têm uma vantagem enorme em termos de tarifa social. 20 famílias em Campainha do Planalto Leste passam o Natal com energia elétrica nas suas casas pela primeira vez. Nos próximos dias, será a vez das restantes 40 famílias beneficiarem do serviço.